Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe pra cá, mexe pra lá Eu quero ver... Quanto mais aperto o laço Mais eu me amarro nesse amor Cai, cai, cai no laço No laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração sempre dor Cai no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração sempre dor E quando a gente tem na vida um grande amor Morre de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Conta vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e bato o pé Aposto com quem quiser Quem tem, tem medo Quem tem, tem medo E ela não dá tela Mas acho que espera E sabe que o amor um dia vem Pega essa menina Segura esse peão Quem quiser tomar seu coração É um piseiro só Vou pra galera arrastar o pé sem dó É um piseiro só É um piseiro só Molhando a goela eu amanheço no corró É um piseiro só É um piseiro só Vou pra galera arrastar o pé sem dó É um piseiro só É um piseiro só Molhando a goela eu amanheço no corró Amém